Graças e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, Deus é bom em todo o tempo, meus amados, e todo o tempo Ele é bom. Olha, nós estamos no mês de abril, que para nós será um mês da plenitude, estar completo em Deus. Estamos nos baseando em Colossenses capítulo 3, 2 e 3, quando nos fala a palavra que somos completos em Cristo. Sabe, às vezes a pessoa sente que falta algo na sua vida, às vezes você sai para trabalhar, sai para resolver um problema, ou está dentro de sua casa e você fica procurando como alguma coisa está faltando, né? Quando você está preparando a comida, você fica provando para ver se está faltando algum tempero, né? E nós somos completos em Jesus. Quando está fazendo falta alguma coisa de Deus, de Jesus na nossa vida, é porque só Ele pode completar. Nós somos completos nele, fora dele, sem ele, não há salvação. Tudo é miseria, tudo é sofrimento, tudo é tristeza, tudo é destruição. Então, vamos continuar nesse mês. Olha, ontem na igreja, ontem ou ontem, né? Eu falei para as pessoas escreverem um pedaço de papel, tudo que está faltando completar, seja a vida sentimental, a família, o trabalho, seja a vida espiritual, escreve isso no papel e comece a orar com a gente aqui todos os dias nessa oração. Porque o que começou a obra em você, que é o Senhor, Ele completará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos completos no Senhor. A tua palavra diz que nós temos que buscar no Senhor, no teu Espírito, essa plenitude. Uma pessoa plena significa que ela chegou ao máximo. Hoje em dia você escuta muito sobre o pleno do Supremo, da Suprema Corte. O pleno, quer dizer, é a última instância da Suprema Corte. Ali não tem outra corte acima daquela. Deus é o Supremo, Deus é o pleno de toda a criação. Não existe outro maior ou fora dele. Então, nós temos que buscar essa plenitude que está no pleno de Deus. Aleluia, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa levar os nossos irmãos e irmãs a lembrar, a entender que nós somos completos em Cristo. Fora do Senhor, sem o Senhor, é pura miséria, sofrimento, destruição, problemas. Mesmo que estamos vivendo uma pandemia difícil, dificuldades tremendas como nunca talvez as pessoas viram. Mas mesmo assim, nós podemos ser completos em Cristo. A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde. Por isso que nós oramos nessa manhã, nesse dia, buscando essa plenitude, esse pleno de Deus na nossa vida. Cura, meu Pai, as enfermidades para que a saúde dessa pessoa seja plena. Liberta a situação familiar do casamento, meu Deus, esse espírito de divórcio, para que essa pessoa seja plena no seu casamento, na sua família. Meu Deus, liberta da miséria. Abre as portas de trabalho para que essa pessoa seja plena em sua vida econômica. Meu Deus, tira essa frieza espiritual, esse desvio espiritual, para que essa pessoa seja plena no ministério, na obra de Deus, na casa de Deus. Eu decreto e declaro plenitude de Deus. Eu decreto e declaro uma vida plena, cheia de vitórias e de bênçãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dar um conselho. Cuidado. Tem aqueles profetas de discórdia, profetas de destruição. Aqueles que só vêm trazendo miséria, sofrimento. Nunca tem nada de bom para dar. Se afasta dessas pessoas, dessa gente que está aí anunciando só destruição. Deus é bom em todo o tempo. Eu confio nele. Eu sei que existem momentos difíceis, problemas e tudo. Mas o nosso Deus, ele quer o nosso melhor. Ele quer nos dar plenitude de vida. Vida com abundância e vitória. Não significa que nós vamos ter lutas. Vamos ter sim. Jesus disse que nesse mundo teríamos muita aflição. Mas nós temos que confiar nele. Porque ele venceu já tudo. Por mim e por você. Confia na promessa. Na palavra de Deus, ele disse que estaria conosco até o final. Então se afasta de gente negativa. Anda na fé. Anda nas coisas de Deus. Fica na graça. Na paz de Jesus Cristo. Em vitória sempre. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo é Deus. É bom. Escreve aí uma lista das coisas que precisam ser completas na sua vida. Começa a orar comigo. Todo dia aqui. De manhã ora comigo. E clama a Deus. O Senhor vai completar a obra que começou. Deus nunca deixe a obra pela metade. A obra que ele começou na sua vida. Na sua casa. No seu ministério. Ele completará. Em Cristo Jesus. Pela unção do Espírito Santo. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu decreto e profetizo essa vitória na sua vida. Amém. Amém.